A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém? Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou um advogado, mas eu sou um advogado. Eu sou advogado, mas eu sou 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 advogado. E aí O que é isso? E aí Mas eu quero dizer a menina, por que esse tempo eu não consigo ver quando eu tomparo o dia seguinte. Quando eu fornço, eu estou sendo a vida e estou convidado em que eu souder o dia seguinte. Então eu fico em exercício o dia seguinte. Mas eu fico em exigência. A CIDADE NO BRASIL e do bairro, mas não as. Muita, o tempo não faz isso até que o bairro não. Vocês como? O que vocês falam com? Eu falo com o bairro. Eu falo com o bairro para que esteja. Eu falo com esse bairro. Não tem isso. Obrigado. 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 Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é isso aí? Mas quanto mais tempo durante o ano, eu deixo muito pra ficar feliz. Ou seja, eu deixo muito feliz. Quem não quer ficar feliz, então eu vou te conseguir suento e se eu te confia em você. Quem não quer ficar feliz, antes do que eu estou com certeza, E aí 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 E aí